Música Mas uma estrela esplandeceu no Maranhão Vitória ao norte, glória da emocipação Onde habitam cervejantes coqueirais No areal onde florescem tão frondosos cajuais Os mangueçais que é banhado pelo mar E a natureza que a todos por demais faz encantar Só costa litorânea, só tem praias festeiras É rico o seu corpo, custa a gente hospitaleira A sua mocidade ao lado das crianças Prometem um futuro repleto de esperança Trava a gente, outro riquense Comece o brilho, ser maranhense O Porto Unido, do ano vazio Nascendo agora para ser sempre Brasil Música Mas uma estrela esplandeceu no Maranhão Vitória ao norte, glória da emocipação Onde habitam cervejantes coqueirais No areal onde florescem tão frondosos cajuais Os mangueçais que é banhado pelo mar É a natureza que a todos por demais faz encantar Sua costa litorânea, só tem praias festeiras É rico o seu corpo, custa a gente hospitaleira A sua mocidade ao lado das crianças Prometem um futuro repleto de esperança Trava a gente, outro riquense Trava a gente, outro riquense Trava a gente, outro riquense O Brasil O Brasil É um riquense O Porto Unido, do ano vazio Trazendo agora para ser sempre Brasil Trazendo agora para ser sempre Brasil Que saia alguma coisa Eu não disse Anjos para ser sempre Brasil Só tem que ver Obrigado.